Mas eu não quero leitinar, eu não quero leitininho, eu quero é mamar É na Jojotadinho, me lambuza, me lambuza, Jojotadinho Eu não quero leitinar, eu não quero leitininho, eu quero é mamar É na Jojotadinho, me lambuza, me lambuza, Jojotadinho Hit do carnaval pode ter vários, DJ, agora musa, só tem uma vai A minha mãe conta que deu muito trabalho, deu trabalho, deu trabalho Pra eu ser desmamado, até engalabarem, aquele garotinho Com leitinar, o silão e leitininho, o tempo foi passando Conheci a Brinite, vodka, tequila, breja, selvagem, xandom Mas dá vontade de voltar aos velhos tempos de infância Mas eu não quero leitinar, eu não quero leitininho, eu quero é mamar É na Jojotadinho, me lambuza, me lambuza, Jojotadinho Eu não quero leitinar, eu não quero leitininho, eu quero é mamar É na Jojotadinho, me lambuza, me lambuza, Jojotadinho Mas eu não quero leitinar, eu não quero leitininho, eu quero é mamar É na Jojotadinho, me lambuza, me lambuza, Jojotadinho Eu não quero leite na pepe de olas da mamãe Eu não quero leite ninho, eu quero é mamar É na Jojo Tordinho, me lambuza, me lambuza Jojo Tordinho